Olá, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal TopSC e neste vídeo de hoje eu quero dar uma dica para você que está pensando em comprar esse adaptador que converte a entrada USB e outra entrada USB para carregamento e para fone de ouvido P2, tá? Não compre antes de assistir a esse vídeo porque você pode estar jogando o seu dinheiro fora e eu vou te explicar o porquê. Antes de eu começar a explicar eu quero convidar você para se inscrever no canal e não esquece de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo, beleza? Bom pessoal, por que você deve ver esse vídeo aqui antes de comprar o seu fone de ouvido? Eu vou tentar te explicar de maneira bem simples e fácil, né? Esse adaptador aqui, ele vem, né? Como está ilustrado aqui na foto, né? É uma entrada USB que transforma em carregamento e entrada P2. Só que o que acontece? Assim como esse celular aqui, ele tem entrada USB, né? Onde eu posso engatar aqui e aqui eu posso colocar o carregador e o fone de ouvido. Eu posso colocar sim, sem problema nenhum. Eu vou colocar. Vai funcionar? Não. Por quê? Esse celular aqui é o Motorola, modelo One Action, né? A entrada do fone de ouvido está aqui, na parte superior, né? Na parte de cima. Tem a entrada para o fone de ouvido, a entrada P2. E não vai funcionar, por quê? Porque, pessoal, o software e o hardware desse aparelho não é programado para enviar áudio e vídeo e receber também, né? O áudio através da entrada USB desse aparelho. Ela é programada para mandar para cá, para a entrada P2, né? A utilização do fone de ouvido. É programado para enviar via Bluetooth, né? Também. Mas não para enviar via USB para a entrada desse celular aqui. Então, não vai funcionar o fone de ouvido nessa entrada aqui. Eu vou conectar o fone aqui, mas ele não vai funcionar, né? Porque ele não tem programação para isso. Em quais celulares, então, Leonardo, que funciona esse adaptador aqui? No caso do iPhone, que é um celular que não tem entrada para fone de ouvido, ele vai funcionar porque ele é programado para enviar via USB o fone de ouvido, né? As funções do fone de ouvido. Em alguns modelos da Xiaomi, né? Da Xiaomi, tem também a entrada USB é para o fone de ouvido. Porque já é preparado software e hardware para fazer isso. Se no seu caso tiver a entrada P2 aqui, né? Não compre porque não vai funcionar. Eu sei que a intenção de pessoas que gostam de jogar games de celular aí é colocar aqui o carregador e o fone de ouvido para poder ter esse lado aqui livre, para poder jogar com mais facilidade, né? E ter só um cabo aqui, não dois cabos. Um aqui para carregar e um fone de ouvido aqui em cima. Eu sei que atrapalha, mas não dá certo, tá? Então, era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo e se ele te ajudou de alguma forma. Valeu, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho